Ele vai esclarecer pra gente aqui, primeira vez, recebendo ele nos estúdios do Namira. Seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio. É um prazer imenso estar recebendo o senhor aqui, viu? Deixa eu só ligar aqui, delegado. E aí, ó, você que tá em casa acompanhando, esse cara que tá aqui do meu lado é o delegado Eduardo Mineses. Ele que trabalha incansavelmente, tem falado no senhor esses últimos dias. E não é pouco não, é muito, viu? E olha só, pessoal sempre ouvindo falar em casa, Eduardo Mineses. Quem é Eduardo Mineses? É o delegado da Polícia Civil, né? Que tem feito um ótimo trabalho aqui nas apreensões e também prisões na nossa capital. E lembrando, a Polícia Civil sempre precisa ir trabalhando incansavelmente pra defender o estadão de bem, não é isso? Exatamente. A DHPP, desde o início do ano, quando a gente começou com essas ondas de homicídio começaram, trabalhou incansavelmente. Nós, esse ano, já fizemos 42 prisões ligadas a esses homicídios. Boa parte dessas prisões relacionadas ao crime organizado, a membros de facção criminosa. E com essas prisões, a gente cada vez mais colhia informações no sentido de entender o que que estava acontecendo, por que essa quantidade de mortes, por que essa matança, por que essa guerra se intensificou, porque essa guerra de facções, ela sempre existiu. Mas por que desse tamanho a partir de janeiro desse ano? E aí a gente começou a entender o fenômeno, somou, montou todo esse quebra-cabeça, entendeu o que estava acontecendo e conseguiu, na semana passada, na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, prender uma das principais lideranças que era responsável por articular toda essa matança que assustou, apavorou a população de Palma nesses primeiros seis meses do ano. E que ficava aquela incógnita na cabeça das pessoas e principalmente do cidadão de bem, né? Será que eu vou ser o próximo porque eu trabalho, eu sou gente boa, né? Eu moro aqui, morreu meu vizinho, morreu o rapaz do outro lado da rua, morreu na quadra vizinha e uma matança, como o senhor falou, fora do controle, né? E graças a Deus, a Polícia Civil tem intensificado esse trabalho e desvindando esse caso, né? Este elemento que, segundo as informações repassadas também ontem na coletiva, pelo menos mais cem pessoas poderiam ainda perder a vida e a Polícia Civil foi precisa nisso, retirar de circulação antes que ele cometesse mais crimes como esse, não é isso? Bem, essas mortes relacionadas à briga de facção, elas são direcionadas aos membros, né? A quem vive nesse universo criminoso. Mas o que estava acontecendo saiu do controle de uma tal forma que pessoas de bem estavam acabando, essa guerra acabou respingando em pessoas de bem e isso que estava nos preocupando também. A questão das cem mortes até o final do ano era um objetivo dele, muito por conta de que ele era de uma facção paulista, acaba migrando para uma facção carioca e de lá traz informações privilegiadas dessa facção e essa facção carioca no estado do Tocantins ela tem uma diferença muito grande de efetivo e a ideia deles era superar em número de efetivo, em número de membros dessa facção paulista e consequentemente dominar territórios que historicamente eram dessa facção paulista. E para isso havia necessidade de se matar muita, muita gente, né? Muitos membros porque a diferença de quantitativo era muito grande. E por isso sim a quantidade de mortes excessiva no primeiro semestre e por isso a necessidade na visão dele de precisar matar ainda mais cem membros de facção criminosa rival. Então, só para quem está em casa entender a gravidade dessa situação que a Polícia Civil e a DHPP conseguiu desvendar antes que a coisa ficasse pior tirando de circulação. Mas, delegado, uma pergunta que as pessoas que estão em casa acabam se fazendo. Prendeu este, mas será que vai continuar acontecendo mais? Será que tem um mandante? Pelo que o senhor conversou com ele, pode-se passar alguma informação de que tem mais pessoas por trás ali que podem continuar essa matança ou não? Vai cessar? A Polícia Civil acredita como é que se dá essa situação? A prisão dele é um golpe muito importante nessa facção carioca. Representa realmente um baque muito grande. A ideia que a gente tem é de que vai haver uma diminuição daqui para frente desse número de homicídios. É óbvio que ele não é o único, existem outras lideranças, mas o que a gente pode garantir é que o trabalho de combate ao crime organizado vai continuar. Ele não termina com a prisão do Charada, ele vai continuar porque a gente precisa ter noção de que as facções criminosas no Tocantins estão atingindo status de facções criminosas de grandes centros. Então, hoje nós já temos informação que há fuzis dentro do estado do Tocantins, a movimentação de drogas aumentou demais, com isso eles passaram a lucrar muito mais e lucrando muito mais passaram a investir esse dinheiro, oriudo, da venda de drogas na compra de armamento. Eu ressaltei isso ontem na coletiva, inclusive. Há poucos anos atrás, a Polícia Militar, a própria Polícia Civil, fazia uma apreensão de uma arma, era garantia de duas, três semanas sem homicídio, eles tinham muita dificuldade de recuperar esse armamento, ter acesso a novos armamentos. E esse ano eles provaram que eles estão muito poderosos nessa questão do armamento. Faziam-se apreensões, a própria Guarda Metropolitana fez uma apreensão importante, com cinco pistolas de alto poder de fogo, e no dia seguinte a gente estava atendendo local de crime com trinta disparos de arma de fogo, eles estavam mostrando realmente muita força no que se refere à questão do armamento. Então isso assustou também. A ideia agora é continuar e sufocar ainda mais para que novas ondas de homicídio, como aconteceu no primeiro SEBET, elas não se repitam mais. Então está aí. Para a gente finalizar, qual o recado que o senhor deixa para o senhor José, dona Maria, cidadão de bem, que se deparou com essa situação, se assustou com o que viu ali na sua rua, na sua quadra, Polícia Civil não descansa, trabalhando 24 horas, eu até falei isso semana retrasada, todo o trabalho da Polícia Civil acordando cedo e chegando na porta do marginal 3, 4 horas da manhã para ir fazer essa prisão, para fazer apreensões. Então qual o recado que o senhor deixa hoje, em nome da Polícia Civil para o cidadão de bem? É o que eu falei anteriormente, a prisão do Dede Charada, ela não é o término do trabalho, ela é o meio do trabalho, ela faz parte desse combate ao crime organizado. Então nós vamos continuar intensificando o trabalho e o combate ao crime organizado e impedir que eles cresçam ainda mais. Na verdade o que a gente quer é que esse desenvolvimento das facções criminosas haja um retrocesso em relação a isso, que eles tenham novamente dificuldade em acessar a arma, que eles tenham dificuldade na movimentação de drogas e com isso a gente manter sob controle os índices de criminalidade, em especial o número de homicídios. Então tá aí, né? Muito obrigado pela participação do delegado Eduardo Menezes. As portas aqui do SBT estão abertas, sempre que quiser esclarecer a população de bem, aqui o espaço tá aberto pra que esse esclarecimento possa ser feito e possa ser realizado com o outro lado da ponte, o seu José, a dona Maria, que quer paz ali na sua rua e na sua quadra, viu? Eu que agradeço a oportunidade de mostrar o trabalho da Polícia Civil e informar a população do que a Polícia Civil tem feito pra manter sob controle os índices de criminalidade na cidade. Então tá aí, muito obrigado, doutor Eduardo Menezes, ele que é delegado da Polícia Civil. Tchau, tchau.